Bota Fogo já classificado, entra em campo com uma equipe considerada reserva, mas que dá conta do trabalho. Após confusão na área, Agnaldo manda para o fundo das redes. Camisa 9 do Pantera marcando o primeiro gol da partida, logo aos 3 minutos. Agnaldo mais uma vez, após o bate e rebate, a bola vai soar para ele. Agnaldo, camisa 9, fazendo o primeiro gol da partida. E aos 12 minutos, foi a vez de Varley aproveitar um bom lançamento no comando de ataque, de pé na esquerda, fazendo um belo gol para o Botafogo. Golaço de Varley para o Tricolor. Mais uma vez, a boa trama ofensiva e a bola vai chegar até o Varley. A bola pinga próximo à grande área e ele de primeira manda um tiro indefensável para o goleiro da equipe do Suzano. No segundo tempo, já aos 36 minutos, Matheus Alves vai marcar o último gol da boa vitória botafoguense. De biquinho no canto, Matheus Alves fazendo, portanto, o último gol da partida. Fechando assim, Botafogo 3, Suzano 0. Fechando assim, Botafogo 3, Suzano 0.